Oi, eu sou a Bruna do 2º D e hoje eu vim falar sobre o Hipócrates, que foi um filósofo grego considerado o pai da medicina e uma das figuras medicinais mais importantes na antiguidade. Ele buscava uma abordagem mais racional quando ele ia tratar de alguma doença de um paciente, por isso ele utilizava a filosofia como uma aliada na medicina pra ele ter um pensamento mais racional ao invés de ter um pensamento mais religioso quando ele fosse tratar, porque na época tinha muito isso, né, de, ah, é tudo culpa dos deuses, os deuses estão me punindo, por isso eu tô com essa doença. E, na verdade, ele tava tentando buscar na natureza, ou nos hábitos, ou em alguma forma da pessoa, do modo que a pessoa vivia, como um fator pra ela ter a tal doença. Uma das frases dele foi, Tuas forças naturais, as que estão dentro de ti, serão as que curarão sua doença. É isso, obrigada.